A CIDADE NO BRASIL Aqui é a Bianca Fernandes mostrando a sua dança de samba e aqui no centro de cidade Estamos aqui na banca número 100 da Vila Rio Branco Banca do Bernardo Sessão de autógrafos com Bianca Fernandes Mostrando todo o seu charme A CIDADE NO BRASIL Muita gente aqui no público estão vendo isso A CIDADE NO BRASIL Ela está gravando seu calendário no mês de junio A CIDADE NO BRASIL Então nós lemos aqui Tchau A CIDADE NO BRASIL